Não, Alane, 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 não fica assim, menina. Meu Deus, de verdade, meu Deus, eu tô muito triste, eu tô com muita vergonha de mim. A tristeza é normal, mas vergonha jamais. Um chau, Davi e a Isabelle, foi uma estratégia de jogo? Não foi, de coração, do fundo do meu coração. Eu tô a um passo do meu sonho, mano. Sem nem o que pensar. Brasil, cheguei até aqui, sofri muito, batalhei, lutei, enfrentei com muita garra, determinação, confiança esse jogo. Chegar até aqui não foi fácil, eu passei por uma vida cheia de angústias, muitos aprendizados. Estou aqui por mim, pela minha mãe, pela minha família. Não fugi do jogo em nenhum momento, vim aqui pra lutar pelo objetivo de ser um médico, de ser um doutor, de poder dar orgulho à minha mãe. E quero muito mesmo ganhar esse prêmio, porque vai mudar a minha vida e vai mudar a vida de muitas pessoas. Volta em mim, peço muito meu Brasilzão Multicultural. Tenho esse grande sonho, desde pequeno, de ser um doutor, transformar minha vida através do estudo, pra poder salvar vidas lá na frente. Davi, campeão, minha voz! Segunda-feira, 15 de abril de 2024, começando a semana, já com muita polêmica, muita expectativa, que é amanhã, gente. É amanhã, já chegamos na reta final da casa, né, desse reality que o Brasil inteiro está acompanhando. O Davi segue no seu favoritismo, mas algumas barreiras vão sendo levantadas, que podem estremecer, tá, a chegada do campeão até a linha final. Eu queria já abrir o programa de hoje com um verdadeiro surto que a Alane ontem teve ao descobrir, ao constatar que ela estava sendo eliminada. Foi o paredão mais complicado, mais acirrado de toda essa edição, foi praticamente empate técnico, o Brasil estava acompanhando, né, em muitos momentos. A Isabelle estava na frente para deixar a casa e no minuto final o jogo virou e a Alane acabou sendo eliminada. E quando ela soube, quando ela teve conhecimento da notícia que ela estava fora da casa, ela teve um verdadeiro surto, começou a dar soco nela mesma e tal. Foi uma imagem muito forte, pode soltar. E aí, eu sou péssima, eu sou péssima, eu sou péssima. Não é, Alane, não, não. Não é, Alane, não. Não é, você é incrível. Eu sou uma mulher de todo, você empoderou várias vezes, empodera várias mulheres. eu vou me esconder de todo mundo eu sou uma pessoa incrível Olha, na verdade, é algo que até pede pra mudar Essa trilha, não, até deixe, deixe essa mesma trilha aí Porque é algo muito sério, gente É uma pressão psicológica muito, muito forte em cima de cada participante São 100 dias ali confinados, isolados do mundo O Gil do Vigor é uma autocobrança muito forte Ela saiu dali arrasada, ela saiu dali humilhada Se sentindo a pior das pessoas Envergonhada, ela se sentiu humilhada E aí o Gil do Vigor, que passou pela mesma experiência Logo após a eliminação da Alane, ele postou um vídeo emocionado Emocionado porque ele entende o que é isso Ele entende o que é isso E esse vídeo do Gil acabou viralizando e acabou tocando no coração da gente Eu queria que a produção colocasse Desculpa Quando o Sara sai do programa, eu me sinto a pior pessoa do mundo E sentir isso é muito ruim Porque você se sente ruim, mal E eu ver essa menina fazer isso, falar isso Ela não é uma pessoa ruim, gente Como a pressão, como as coisas são difíceis Não, Alane, não fica assim, menina Oh, meu Deus, gente É que a internet julga, a internet critica, a internet ataca E é isso que a gente fica A gente fica achando que tem que ser perfeito toda hora Meu Deus, obrigada Gente, por favor Vamos ter empatia, gente O que está se transformando na internet É, na verdade, eu vou só acentuar um pouquinho esse momento de respeito Peço respeito ao telespectador Peço respeito Porque o jogo, ele é vivido, tá Até o momento que o participante está ali Deixado a porta daquela casa É um mundo que você deixa pra trás É um sonho que você deixa pra trás Sabe, é toda uma realidade abrindo, assim, ó Caindo Entre os dedos, tá Das suas mãos Eu queria passar a palavra agora pra Elisângela Brito Que é influencer, mãe do Davi E eu acho que ela sabe Ela entende melhor do que eu Melhor do que você que está assistindo Ela entende um pouquinho desse sentimento de perda e de derrota Boa tarde, Elisângela Boa tarde Enfim, chegamos hoje, falta amanhã Pra trazermos o foco da Vibrito oficial com o campeão E é muitas emoções, realmente, como o Alex Lobos está falando A gente que o diga que é um familiar de um reality, de um participante E ali, a Lani, ela já vem no decorrer do programa Todas as vezes eu percebo que a Lani, quando ela é lançada no paredão Ela enfurece o rosto, né, muda-se o rosto e atribuindo até uma fúria, assim, em demonstração à sua face E com certeza, você chegar a quatro pessoas ali, né, cria-se uma esperança em todos que são finalistas E atenção é muita E isso, com certeza, atribuiu nesse momento aquela atitude de a Lani E o que foi que nos entristeceu aqui? Eu analisando Que ela diz o quê? Eu não sirvo para nada Então, quando uma pessoa expressa isso Ela já vem determinando que o potencial Que ela pode... E a Lani chegar ali a quatro pessoas dentro da casa Mostra-se, sim, que a Lani não... Ela serve, sim, como o Tadeu atribuiu a ela As qualidades de a Lani, né, uma menina doce É que tem uma criatividade ali dentro do seu ramo Então, a gente atribui também a Lani, uma das campeãs, né, do programa Ela não é uma menina que desabandou a conduta de ninguém Ela se defendeu como pode, eu como a mãe do Davi Como também Davi não está se sentindo Você vê que os finalistas estão dentro da casa Não estão nem dormindo de tanta atenção E é isso hoje E eu vou aproveitar, Alex Lopes, para pedir sobre essa atenção Gente, eu sei Eu estou ali em Cajazeiras Três dias nessa luta pedindo como a mãe do Davi Volto Como? Você torce para o Davi Você quer Davi campeão, mas você não vota E Davi precisa nesse momento de você votar Para trazer hoje o baiano campeão É hoje a enquete de sexta a domingo E vai ter uma grande festa, Davi, na Pronac Estamos preparando o telão de Davi Com muita satisfação para vocês Vai ser muita atação Corre para lá Que vai pegar fogo E aí E aí